Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de Bitcoin. De tempos em tempos eu faço um estudo em Bitcoin aqui no meu canal do YouTube, já fiz muito estudo legal de Bitcoin, inclusive do último fundo, quando ele foi lá perto dos 14 mil. É, naquela primeira queda, depois a gente fez alguns estudos também bem bacana dessa alta. E eu sempre acerto bastante ali no Bitcoin. Vou fazer um estudo bem complicado hoje no Bitcoin, depois dessa queda, né? Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. Então é um estudo bem complicado, talvez um dos estudos mais difíceis que eu já tenha feito aqui no Bitcoin. Os outros foi muito óbvio, né? Mas esse aqui vai ser um pouquinho mais complicado, beleza? Vamos que vamos. É, eu tenho aqui, né? O Bitcoin, já depois da queda, ele chegou nos 69 mil. Eu utilizo sempre a mesma marcação. Você vai pegar vídeo meu aí de 3 anos atrás aqui no meu canal falando do Bitcoin, e você vai perceber essa mesma marcação. Eu peguei a tendência e fatiei essa tendência no meio e achamos lá os 50%. Temos aqui agora os 50 dos 50, né? Então nós temos aqui, depois do mercado ter chegado naquele topo histórico, lá em 69.156, ele chegou recentemente. Deixou algumas rabeladinhas aqui, tá? Deixou algumas rabeladinhas aqui. E é isso. Bom, Marcelão, pra que que você é estudos do Bitcoin? Cara, eu particularmente, eu não faço trade em Bitcoin, entendeu? O que que é o trade em Bitcoin? Day trade. Aí vai vir os malucos aí no meu comentário, mexer o saco aí no comentário. Ah, pera, Marcelo, mas eu já te vi operando Bitcoin. Lá no Instagram, eu já te vi postando, operando Bitcoin. Cara, eu peguei uma situação ali, quando o mercado tava ali saindo na primeira vez, dos 40 para os 50 mil. Quando ele chegou ali, 52, 53, a certeza dos 70 mil era tão grande ali, que eu fiz muitos trades ali em Bitcoin. Aí, ali dos 50 até os 70, meu amigo. Eu fiz alguns dias ali de muito lote. Chegava, jogava 60, 70 lote por ordem no Bitcoin. E abria 80, 90 ordem no dia, operando o gráfico em 1.000. Então foi um dia muito específico que eu operei Bitcoin assim. Porque era um movimento bem evidente, e eu quis aproveitar o movimento, entendeu? Mas tirando essas situações mais evidentes assim do Bitcoin, eu particularmente não gosto de fazer trade ali, sabe? Operar curtinho ali, day trade e tal. Eu tenho Bitcoin na carteira, eu gosto de Bitcoin pra comprar e me posicionar nele. Você perguntar pra mim, Marcelo, você zerou lá nos 70 mil? Não, não zerei nos 70 mil, porque não era. A minha estratégia é zerar nos 70 mil, entendeu? Vai zerar quando voltar? Não, porque eu sou um monte de alfato. E se perder, Marcelo, o dinheiro que você investe em Bitcoin, vai fazer falta nenhuma. Eu vou seguir a minha estratégia, entende? A minha estratégia em Bitcoin é comprar e ficar com ele, entendeu? Comprar e segurar. Então eu venho tendo Bitcoin desde lá de baixo, cara. Eu tenho desde 20 e poucos mil, entendeu? 20 mil ali eu peguei muito, 25 mil. Aí peguei no 30. Eu parei de comprar Bitcoin ali nos 38, 39. Até 38, 39 eu tenho Bitcoin ali. Não saí nesse topo aqui, tá? Não fizemos a saída aqui, não zero. A minha estratégia é carregar um pouco, bem mais do que isso aqui. E agora nós estamos passando aqui por uma correção. Perfeito? Ah, Marcelo, eu gosto disso aqui pra zerar minhas posições. Eu já peguei um bom lucro. Cada um sabe o que tem, entendeu? Cada um vai lá e vai seu, meu irmão. Se aqui pra você é um lucro bacana, aí eu quero comprar a casa, vai lá e compra. Ah, eu peguei aí um dinheiro. Pô, dá pra comprar um carro. Vai lá e pega pra comprar um carro. Faz o que você quiser, que o seu dinheiro é seu, entendeu? Cada um tem uma estratégia. Particularmente eu, eu não zero. Não tenho por que zerar ali. Mas pra quem realiza lucro também, não tem nada de errado. Se você pegou lá de baixo e tal. Agora, realizar lucro só porque tá caindo ali numa quedinha é realmente algo desnecessário. A não ser que você queira muito e tenha um objetivo pra isso, entendeu? Aqui ainda nós estamos buscando esse pullback. O mercado tá buscando um pullback aqui, lá na região de 50%. Que fica mais forte agora, porque ele acabou de romper o 50 do 50, tá vendo? Então aqui nós temos o 50 do 50. Fica mais forte agora a expectativa dele vir lá no 42, cara. O 42, 283. O Bitcoin começa a ficar meio estranho aqui. Eu costumo dizer que... Lembra do meu último estudo? Eu lembro muito bem, ó. O último vídeo que eu postei no canal do YouTube. O Bitcoin tava aqui, ó. Tá vendo? E aí ele segurou muito tempo aqui dentro. Volta no meu último vídeo de Bitcoin. Todos os vídeos estão aqui no meu canal. Fiz desde lá de baixo. Desde o primeiro. Já tenho um curso. Ele veio aí a 10 minutos cada aula, pô. Porque, ó, ele tava aqui dentro parado. Né? Quando ele rompe esse canal pra baixo, É só um pullbackzinho ainda, um pouco maior, Um pouco mais evidente ali, né? Até então um pullback normal. Então até o 55 aqui pra mim é uma região de normalidade. Uma região que não tem nada de aceso ali, entendeu? Até o 55. Do 55 pra baixo, que é onde ele tá agora, Já é uma região de alerta. Ali já é uma região que fala, opa... Ali já começa a vir um pensamento, né? Será que eu deveria ter zerado? Será que eu não deveria, né? Aí você pergunta, mas se não, você também pensa assim? Óbvio, cara. A gente é humano. Imagine eu tô numa operação. Eu opero 30 de lote, às vezes 50 de lote no chal. Tô numa operação ali, cara. Muitas vezes acontece isso. Eu tô com o meu alvo lá em 250 mil. E aí o mercado subiu, meu irmão. E tá lá 150, 180 mil. Tá ali e eu falo, porra, se eu não zerar essa ordem, Ela pode voltar e o meu zero a zero é 180 mil aqui e virar nada. Mas se eu não segurar, talvez eu não vou ter a chance de buscar o take. Eu só vou saber se vai no take ou não se eu ficar nessa ordem. E ficar na ordem é correr o risco de voltar no zero a zero. Isso aconteceu hoje comigo no show SD. Só que não saiu no zero a zero, entendeu? E tem que saber lidar com essa dor, sabe? Eu já deixei 500 pau na mesa. O mercado ali... É, inclusive eu já fiz live mostrando isso. Pô, o mercado me dando 500 pau, Eu simplesmente não zero, ele volta lá no meu zero a zero. Eu tava buscando bem mais. Eu sigo a estratégia fiel. Se o meu take tá lá em cima, na região X, E no meio do caminho não é a região X, Eu não saio no meio do caminho. Eu só vou sair lá em cima. E o meu risco é realmente sair no zero a zero. Quando eu não zero a posição no 70 mil, Quando o mercado buscou 70 mil, Ainda mais pra mim que entrei lá embaixo. Quando eu não zero, Eu tô aceitando ali, Eu perdi ainda a parte que eu investi. Porque também se eu não zerei aqui em cima, né? Teoricamente eu não vou zerar. Quando ele estiver lá no zero a zero. Imagina, o mercado voltou 20 mil lá. Tá lá onde eu entrei a primeira vez. Você acha que eu vou zerar? Eu não zerei ele em cima, cara. Eu vou zerar aqui embaixo? Não tem lógica, entendeu? Não tem lógica. É melhor perder tudo que eu botei. Então é melhor perder o que eu coloquei mesmo. Sabe? Só assim você vai conseguir vencer o jogo. Senão você não vai conseguir. Então tem que saber lidar com isso. Aqui no caso, né? O mercado ele acaba retornando ali já o 50 do 50, Como você pode perceber. E agora indica um pullback um pouquinho maior. A expectativa é que ele vá lá no 42. Aqui já começa, Eu diria que é o seguinte, Aqui ficou meio complicado. Porque força compradora agora de verdade, Porque o mercado pode fazer o pullback, Pra falar, Opa, Aquela queda ali foi só um susto. Aquela queda ali realmente foi só um susto. A partir daqui, Vai vir só desse 50. Quando houver fechamento de vela, Lá na sexta-feira, O mercado fechando pra cima de 58 mil. Aí aquela queda, sabe? Passou, Tamo respirando por enquanto. Por enquanto que o mercado é soberano. Ele pode voltar a cair. Mas do 58 mil pra cima, É uma região um pouco mais tranquila ali no pullback. Agora 55 pra baixo, Entra na região meio estranha. No pullback. Do 50 e... Do 42 pra baixo, meu irmão, É a região f*** legal. É a região... O sonho tá finalizando. Não, mentira. Mas é a região ali, Correção bem maior. E aí, né? O mercado realmente pode começar a perder bastante valor ali. 42 mil então nem se fala. A gente tava aqui no 49, né? O 42 aqui nem se fala. Né? Já é muito mais do que uma correção. Aqui já é uma correção sinistra. Ele corrigiu 50% do movimento. Já é uma correção bem sinistra. Já aconteceu outras vezes? Já sempre acontece. Mas é uma correção bem forte. Pra quem tá comprado ali, Não espera por essa correção. A gente aguardaria ali, né? A gente esperaria lá no máximo ali até o 55, tá? Que é o pullback mais normal até o 50 dos 50. Ele pra baixo aqui é uma correção... É... Não tão esperada assim. Além do... Do... Do nível de segurança, eu diria. Tá? Do 42 pra baixo, então o chão aumentando a expectativa pra ir lá no 15 mil novamente. E aí a gente tem que acompanhar daqui pra baixo, tá? Porque no 42 vai ter muita briga. Muita gente pode querer comprar ali no 42. Se ele vier abaixo no 42. Mesma coisa ali no 49. Tá? Mas a gente vai ter uma grande briga se ele começar a cair. A grande região de briga mesmo vai ser no 42 ali, que é o 50% do movimento. Perfeito? Esse aí é o Bitcoin, cara. Então, assim, resumindo o Bitcoin. Por enquanto, ele bateu no topo histórico. Faz a correção no 50 dos 50. Tá entrando agora lá. Hoje é segunda-feira. A gente não sabe ainda aonde que o mercado vai fechar aqui na sexta, né? Vamos acompanhar essa correção até o 42 mil. Chegando a 42 mil, sem acreditar no Bitcoin ainda, é uma região boa pra comprar. Tá? Mas vamos acompanhar essa correção até o 42. E a queda aqui, ela começa a perder força. Os vendedores começam a mostrar aqui que não foram tão assustadores assim. Do 58, 808 pra cima. Fechou? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.